A Casa de Santa Maria della Vitória, em Mantova, no norte da Itália, foi uma igreja em 1495. A casa, que possui como destaque a imagem da Madonna da Vitória na parede, também recebe uma amostra nacional da vitoriosa seleção italiana ao longo da história. A igreja hoje é um confortável centro de exposições, administrado pela Comune, pela cidade de Mantova. E esse centro recebeu a amostra itinerante da Federação Italiana de Futebol, contando a história de uma das seleções mais conhecidas e temidas de toda a história. Quatro vezes campeã do mundo. O Sr. Roberto trabalha aqui há 25 anos e conta que essa exposição tem atraído visitantes. Algo normal, pois falar em seleção italiana é falar em vitória, mesmo com a ausência do time na última Copa. Aqui podemos ver a flâmula utilizada em 1922 no jogo entre Itália e Áustria, um clássico de países vizinhos. A seleção dos anos 30 tem espaço de destaque. Afinal de contas, a Azzurra ganhou as Copas de 34, aqui mesmo na Itália, e de 38 na França. Os dois troféus Julli Rimet, pertencentes à Federação Italiana, dão brilho à mostra. Assim como o uniforme do meio atacante Giovanni Ferrari, quando venceu a Copa de 34. O atacante Amadeu Amadei, goleador pela Itália, também tem o uniforme em exposição aqui. Amadei jogou na época de pausa nas Copas nos anos 40, devido à guerra. A taça da Eurocopa, conquistada pela Itália em 1968, indica uma equipe forte. Mas o zagueiro Faquete não conseguiu parar Pelé, e a Copa de 70 foi do Brasil. Mas a Itália levou a melhor em 82, e o goleiro Dino Zoff levantou o troféu, eliminando nas quartas de final o Brasil de Tele. A 20 de Paulo Rossi, carrasco brasileiro naquela Copa, está em exposição. Assim como a taça. Em 94, a Itália vice-campeã teve na camisa 6 de Franco Baredzi, o maior marcador de Romário. Aqui a chuteira de Bajo, o mesmo que perdeu o pênalti contra o Brasil, dando o tetra para a equipe de Parreira. A Itália de 90 não levantou o caneco, mas revelou o lateral Maldini, cujo uniforme também é destaque. O último título mundial italiano de 2006 é a parte final da exposição, com a taça, a camisa do zagueiro capitão Fábio Cannavarro e a foto da conquista. A camisa do ótimo bufom, utilizada pelo goleiro em 2015, completa a exposição. É a caravana da vida se encantando com a Madonna della Vitória e a Azurra das Vitórias.